Os golpes continuam sendo aplicados através do celular, através das redes sociais, no Facebook e mais uma vítima caiu no golpe da venda através do Facebook. Desta vez, a vítima perdeu um aparelho celular. Ela anunciou o interessado que estava com o intuito de aplicar o golpe, entrou em contato com ela, pegou algumas informações e teria então já negociado o aparelho com outra pessoa. O que chama a atenção é que a vítima, sem saber, entregou pessoalmente o celular para a pessoa que também havia sido vítima dos criminosos. Ela nos relatou o que realmente aconteceu. Eu publiquei o celular para vender no Facebook. Com uns três dias que eu tinha publicado, um cara entrou em contato comigo. Eu coloquei lá meu telefone, tudinho, o cara entrou em contato comigo para poder comprar o celular. Aí, foi de sexta para sábado, ele falou que estava em Vilheny, que na segunda ele iria pedir para o cara ir lá olhar o celular, que ele estava comprando o celular para poder pagar uma dívida dele com outro cara. Que o cara ia lá, ele ia fazer a transferência para mim, na minha conta, tudinho, e o cara ia buscar o celular, ia lá para ver. Quando foi hoje de manhã, eu acordei com a mensagem dele, dizendo que o cara tinha gostado do celular, que eu mandei um vídeo, fiz um vídeo de como estava o celular. Aí, ele disse que o cara ia lá para poder ver e tal, tudinho. Aí, quando foi hoje, ele já falou que o cara não ia ver, que ia ficar com o celular sim, que tinha gostado do celular, que o cara ia lá buscar. Aí, eu peguei e falei para ele que eu poderia estar levando o celular para ele, aí ele fez uma transferência para a minha conta. Eu fui lá, conferi o comprovante, fui lá, levei o celular, entreguei para a irmã do menino, porque o menino é acamado, não podia ir lá na frente receber, eu fui e entreguei para a irmã dele e tal, ela conferiu o celular ali tudinho junto comigo, o que veio no celular, tudinho, o carregador, tudo. E daí, eu fui para casa, estou esperando até agora o valor cair na minha conta. Era por volta de umas duas horas da tarde, quando eu mandei mensagem para a pessoa, era uma e meia, eu mandei mensagem perguntando quanto tempo demorava, ele falou uns 40 minutos. Quando foi 2h09 da tarde, eu mandei mensagem de novo, perguntando, falando que não tinha caído e a mensagem já não foi. Aí, eu fui lá na casa agora, onde eu deixei o celular, conversei com a pessoa com quem comprou o celular dele e ele também caiu no golpe, porque ele falou que estava vendendo o celular, ofereceu para ele, ofereceu por R$ 600, ele fez o pix na conta do cara e o cara pegou e sumiu, ninguém sabe quem é, não tem foto, não tem nada, a foto que ele estava usando é de outro cara e eu perdi o celular. Nesse caso, você estava vendendo para o criminoso, sem saber, o valor de R$ 1.000. E ele já vendeu o seu celular para essa outra pessoa? E ele já estava negociando o celular, antes mesmo de comprar comigo, ele já estava vendendo para outra pessoa no valor de R$ 600. E a pessoa foi e fez o pix na conta dele e eu fui lá e entreguei o celular, pensando que o dinheiro ia cair na minha conta e até agora o dinheiro não caiu na minha conta. Então, eu falei, não sei. Tchau, tchau.